Venho à tribuna nesta tarde de terça-feira, de 9 de outubro, presidente, para celebrar um momento extremamente importante para a América do Sul. É destaque hoje, aqui na capa do Jornal do Senado, a reunião dos ministros de Relações exteriores da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai, que, através de uma articulação do Parlamento do Mercosul em Montevideo, chegaram a um acordo sobre a futura composição do Parlamento. A reunião foi ontem, ao meio-dia. Eu, como representante do senador Mercadante, lá em Montevideo, em função das últimas jornadas agora de campanha, estive representando na mesa a diretora do Parlamento do Mercosul e pude auxiliar na articulação deste encontro que ocorreu ontem. Infelizmente, eu não pude estar presente, já que compromissos no meu Estado não me permitiram ir a Montevideo. Mas os colegas do Parlamento do Mercosul alcançaram ontem uma grande vitória nesta caminhada da integração, não apenas hoje, dos quatro países membros do Mercosul, o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. E logo ali à frente, a Venezuela, já que basta o Paraguai aprovar a entrada de Venezuela como membro pleno, nós já teremos, então, o quinto país. Mas nós confiamos que o Mercosul será hoje, será no futuro, o grande bloco sul-americano. Este sentimento que nós estamos trabalhando com muita intensidade, inclusive manifestado aqui no dia 14 de dezembro de 2007, quando nós tivemos a Constituição, aqui neste plenário do Parlamento do Mercosul e, posteriormente, à sua instalação, em março, em Montevideo. Então, esta manifestação, acima de tudo, é para celebrar este momento extremamente importante. Nós teremos, a partir de 2011, o início desta primeira etapa da implantação do critério de proporcionalidade para a definição de bancadas. O professor chancelar brasileiro Celso Amorim, esta representação permitirá organizar eleições diretas para o Parla Sul. Nós teremos, então, a proposta de, na primeira eleição, o Brasil contar com 37 representantes, a Argentina com 26, o Paraguai e o Uruguai com 18. E, a partir de 2015, quando todos os países elegerem eleições diretas, isso é um frágio universal, os seus representantes, o Brasil terá 75 parlamentares do Mercosul, assim, que são identificados como parlamentares, não são nem deputados nem senadores, são parlamentares do Mercosul, a Argentina com 43, o Uruguai e o Paraguai com 18, falta definir a Venezuela e, depois, os demais países que forem associando-se como membros plenos do...